Olá gente, tudo bom? Sou a professora Ana Maria e nessa aula sobre geometria espacial vou responder um exercício envolvendo as áreas e o volume de um cilindro. São questões bem simples, porém, servirão de modelo para que você consiga responder outras questões relacionadas ao cilindro, ok? Se você gostou da ideia, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e indique esse vídeo para aquele amigo que também está estudando esse conteúdo. Fazendo isso, você estará compartilhando o ensino dessa disciplina tão linda que é a matemática, combinado? Vamos para a nossa questão. Uma lata de um certo produto tem a forma cilíndrica, como mostra a figura abaixo, que nós temos a lata e temos dois arames importantes, que é a medida da altura, 12 centímetros, e a medida do raio da base, que é 5 centímetros. Nessas condições, calcule a área da base. Então, sabendo que a base de um cilindro é um círculo, nós precisamos lembrar da fórmula da área do círculo. Eu vou chamar aqui de AB. E a fórmula é essa, π vezes R ao quadrado. Esse R representa a medida do raio, que nós sabemos, então é só substituir. AB é igual a π vezes, o raio é 5 ao quadrado. A, B será igual a 5 ao quadrado, 25, vezes π, temos, portanto, 25π. E no final, vamos acrescentar centímetros quadrados. Pronto, já temos a resposta da letra A, certo? Não precisa você substituir o valor do π por 3,14 e multiplicar por 25. Essa resposta aqui, ela já é aceitável. Vamos para a letra B. Calcular a área lateral. A área lateral de um cilindro é um retângulo, certo? E a base desse retângulo corresponde ao comprimento de uma circunferência. E a altura, nós já sabemos que é 12. Então, substituindo aqui na fórmula, nós temos a base, é 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes o h, que é a altura. Vamos substituir aqui o valor do raio e da altura. Temos 2πr vezes o raio, é 5, e a altura é 12. Portanto, o ar é a área lateral, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 12, 120π. E no final, centímetros quadrados. Pronto, aqui está a resposta da área lateral. E a área total, que envolve todo o cilindro, ele é formado por duas bases e uma área lateral. A fórmula para encontrar a área total de um cilindro é essa aqui, 2πr, que multiplica r mais h. Vamos substituir os valores aqui, 2πr, aliás, 2πr, sabemos que é 5, aqui dentro do parênteses, 5 de novo, mais o h, que é 12. A t é igual, posso multiplicar logo aqui, vai dar 10π vezes 5 com mais 12, dá 17. A t é igual, 10π vezes 17, vamos encontrar 170π centímetros quadrados. Pronto, encontramos a área total desta lata, certo? E se você não lembrar da fórmula da área total, você pode raciocinar da seguinte forma. O cilindro, ele tem duas bases, ok? E tem uma área lateral. Aqui nós já temos a resposta da área da base e na letra B da área lateral. Então, você pode fazer assim, ó, ou, vou fazer aqui de outra maneira, 2AB, área total, é formada por 2AB mais AL. O que é o AB? A área da base, o 2, porque são duas bases, mais a área lateral. Vamos substituir aqui os valores, 2 vezes. AB é 25π, mais o AL, 120π, ok? A t é igual, 2 vezes 25 dá 50. 50 mais 120, temos 170π centímetros quadrados. Olha como é a mesma resposta, certo? Essas duas respostas aqui são iguais. Por isso que a matemática é linda e é boa de se trabalhar. Tem várias maneiras para chegar no resultado final. Por último, temos aqui o volume. Calcular o volume de um cilindro é a mesma forma para calcular o volume do prisma. Muito simples. É a área da base vezes altura. Olha, a área da base, aqui nós já calculamos. Então, vamos substituir. É 25π e a altura do cilindro, 12 centímetros. Volume será igual, 25π vezes 12, vamos encontrar 300π. E no final, vamos acrescentar centímetros cúbicos, o que é volume. Pronto. Aqui está a resposta do volume. Beleza, gente? Viu como é simples? Espero que você tenha gostado. Se isso aconteceu, de novo eu peço para você deixar o seu gostei e se inscrever no canal, ok? Um beijo a todos. Eu vou sair aqui e você pode tirar um print. Um beijo a todos. 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 Um beijo a todos.